Lá, lá, uê, nunera, lá, lá, uê, nunera, lá, lá, uê, nunera, lá, lá, uê Você que não liga pra nada dessa vida Me para, passeie meus sonhos em pleno dia Você que não diz nada, você assim parada Você encabulada, me faz sonhar Quero sentir o seu jeito estranho de me conquistar Ah, sua presença estremece, meu corpo me faz delirar Lá, lá, uê, nunera, lá, lá, uê, nunera, lá, lá, uê, nunera, lá, lá, uê Você que não liga pra nada dessa vida Me para, passeie meus sonhos em pleno dia Você que não diz nada, você assim parada Você encabulada, me faz sonhar Quero sentir o seu jeito estranho de me conquistar Ah, ah, sua presença estremece, meu corpo me faz delirar Você nem sabe que está me ganhando Não imagina a falta que me faz Tenho pressa, preciso te amar pra encontrar minha paz Quero sentir o seu jeito estranho de me conquistar Ah, ah, sua presença estremece, meu corpo me faz delirar Lá, lá, uê, nunera, 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 lá, uê Lalaue Lundera Lalaue Lundera Lalaue Lundera Lalaue